Bom, se eu já me perdi durante uma fresagem, claro que sim. Se eu tiver, se eu tiver, não falar que não, estarei mentindo. Claro que sim. Principalmente no início, quando a gente faz cirurgia guiada. Por que isso? Porque quando a gente começa a fazer cirurgia guiada, pelo menos comigo foi assim, com todos os colegas que fizeram, fizeram curso comigo, enfim, até durante as mentorias que eu fiz ao vivo, quando eu fui operar com alguns ex-alunos, todos, sem exceção, se perderam durante a fresagem. Por que isso? Porque ele pensa como a cirurgia convencional. Pensa como era a cirurgia de implante. E na verdade a cirurgia guiada, a gente não tem que pensar como é a cirurgia convencional. Então durante o processo de instalação, durante o processo de fresagem, acabavam se perdendo em algumas medidas. Vou dar só um exemplo. Por exemplo, na instalação de uma plataforma de conexão interna tipo Cone Morse, fazia fresagem adicional de 1,5 mm, sendo que na cirurgia guiada não precisa fazer isso. A plataforma já está posicionada corretamente a 1,5 mm, quando necessário, infraóssio, já baseado no meu planejamento. Então meu guia já tem todas as referências. Então sim, já me perdi algumas vezes durante um procedimento, claro, no início. E tenho certeza que eu vou me perder algumas vezes ainda se aparecer alguma situação diferente durante a cirurgia.